Vamos começar esta obra Gente ilustre e honrada Gente ilustre e honrada Que por bons passos caminha Que por bons passos caminha E que é uma prova dada Entre a dílha e o borguinha Quem se aprome e quem se alinha Quem se aprome e quem se alinha Dá os passos dentro da lei Eu esta ideia já tinha De hoje mostrar-te o que sei Se andas o que eu andei Se andas o que eu andei Além tu vais aprender Além tu vais aprender Mas hoje eu já destinei Aqui deixar-te a tremer A forma do verbo poder A forma do verbo poder Se for bem conjugada Vai-te deixar a sofrer Como uma alma penada Assenta bem os pés na estrada Assenta bem os pés na estrada Para não sofrer desilusões Para não sofrer desilusões Eu só vou-te calejada Tomo-te com dois cimorrões Existem tantos aldrabões Existem tantos aldrabões Que levam a vida ao dravar Tu és como esses figurões Já tens pouco fogo para dar Foi o teu dia de zé Foi o teu dia de zé E o meu dia de sorte E o meu dia de sorte Não preciso aldrabar Olha bem para o meu porto Eu conheço o sul e norte Eu conheço o sul e norte E as províncias do Minho Que te adianta o teu porte Se já estragaste o focinho Tu marca o passo certinho Tu marca o passo certinho Se não ouves duas das bravas Se não ouves duas das bravas Tu é que tens um focinho Daquele das ventas largas Dessa forma não maldrabas Dessa forma não maldrabas Mas estás-me a fazer pensar E assim tu só agravas A sentença que eu te vou dar Eu estava a conciliar E eu estava a conciliar Isto de outra maneira Isto de outra maneira Isto é para comemorar Os dez anos de carreira Obrigado cantadeira Obrigado cantadeira Que eu hoje nem me continha Faz dez anos de carreira Os amigos do Borguinha Fica um abraço no ar Fica um abraço no ar